Música 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 Parece que o amarelo dominou as carrocerias dos esportivos americanos aqui em Detroit depois de um Mustang foi a vez de o Corvette dar as caras com essa cor Música Música O melhor Corvette de todos os tempos assim classificado pela Chevrolet foi baseado na versão Stingray e se chama Z06 Música São 625 cavalos gerados por um motor de 6.2 litros além do câmbio manual de 7 marchas o novo Corvette ganhou uma transmissão automática de 8 velocidades Música Música O 60 da Chevrolet ainda pode ganhar um pacote esportivo com pneus de corrida e freios de cerâmica e carbono nada mal hein Música 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 Música